Em um grupo de 64 policiais civis e militares, sublinhar para interpretar, 24 são civis, metade dos policiais militares são casados, e há um total de 36 policiais solteiros. Nesse grupo, o número de policiais casados é igual a... Então, família, interpretando aqui essa questão através do método dos 50, ficou muito claro para a gente que é um probleminha sobre operações com números inteiros. É um probleminha, resumindo a parada, que será resolvido com base nas quatro operações. A gente vai fazer aqui um cálculo básico, uma continha bem básica, seguindo aí alguma operação. Pode ser uma soma, pode ser uma subtração, pode ser uma multiplicação, enfim, é uma questão que envolve aí operações básicas da matemática. Então, interpretando aqui a questão através do método dos 50, sublinhar para interpretar. Qual é a conclusão que nós chegamos? que é um probleminha básico nas quatro, envolvendo aqui as quatro operações. Então, um probleminha básico envolvendo aí as quatro operações. na verdade, não vamos usar nem as quatro operações aqui. Tá legal? Não vamos nem utilizar as quatro operações, mas vamos classificar sim. É um probleminha envolvendo aí números inteiros, né? As quatro operações básicas da matemática. E para resolver esse tipo de problema, aí entra a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Então, com a técnica R, você vai aprender a resolver, né? Qual a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Qual o macete correto você deve utilizar para resolver esse tipo de questão. Então, para resolver esses probleminhas que envolvem operações básicas, a ideia aqui é utilizar a técnica da ramificação. Marcão, que loucura é essa ramificação? Repete aí na sua casa. Ramificar para organizar. Então, o bizu aqui é você organizar. Por quê? Vamos ser sinceros. As quatro operações todo mundo sabe, né? Todo mundo aí sabe somar, subtrair, multiplicar, dividir, todo mundo sabe, né? Agora, o pulo do gato aqui é a forma correta para se resolver. Então, qual é a ferramenta que eu vou utilizar aqui? A técnica da ramificação. Repete na sua casa. Ramificar para organizar. Olha como a técnica da ramificação vai ajudar nessa questão. Vamos lá, ó. Qual é o total? Começa sempre pelo total. Qual é o total de policiais? 64. Aí, eu vou ramificar. Ramificar é separar o problema em casos, tá? Ó, eu tenho aqui 64, não é isso? Só que eu tenho policiais civis e eu tenho aqui policiais militares. Aí, ele fala que desses 64, 24 são policiais civis. Aí, começam as operações básicas, ó. Se 24 são civis, quantos são militares? Aí, eu vou fazer uma operação básica aqui, ó. 64 menos 24 vai dar quanto? 40, é isso? Então, 24 civis, 40 militares. Legal. Agora, eu vou ramificar de novo. Por quê? Interpretando o problema, temos, né, policiais casados e temos policiais solteiros. E isso acontece tanto para os civis, ó, eu tenho policiais civis casados e eu tenho policiais civis solteiros, ó, ramificar para organizar. Eu tenho policiais militares casados e eu tenho policiais militares solteiros. Olha como a questão vai ficar mais tranquila, ó. Ele fala o seguinte aqui, ó, metade dos policiais militares são casados. Então, eu tenho aqui 40 policiais militares. Tá? Então, a metade. Qual é a metade de 40? Ó, aí eu vou fazer uma operação básica, ó, 40 dividido por 2, isso daí vai dar quanto? 20. Né? Olha como o probleminha envolve as operações matemáticas, ó. 40 dividido por 2 vai dar 20. É isso? Então, se eu tenho 20 casados, qual é a quantidade de solteiros? Aí eu vou subtrair 40 menos 20, que é a outra metade. É isso? Então, eu tenho 20 policiais militares casados, consequentemente, eu tenho 20 policiais militares solteiros, né? Seria a outra metade. Legal. Beleza. Agora, ele fala o seguinte, ó, há um total de 36 policiais solteiros. Pô, ou seja, tem aí nesses 36 policiais civis e policiais o quê? Militares. Pô, solteiros militares, eu sei que tem o quê? 20. Então, qual seria a quantidade de solteiros civis? É, seria 36 menos 20, que vai dar 16. Só que existem aí na parada 24 policiais civis. Só que desses 24, 16 são solteiros. Qual é a quantidade de casados? ramificar para organizar. É só diminuir. 24 menos 16 vai dar quanto? 8. Acabou. E é exatamente o que o problema está perguntando, né? Está aqui, ó. Número de policiais civis casados. Então, seria quanto? 8. Olhando ali as opções, gabarito, letra A. Legal? Marco o V da vitória. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso da PM São Paulo e quer gabaritar a parte de matemática da Banca FGV? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Aqui embaixo, em algum lugar, deixamos o link do nosso curso para a PM São Paulo. E nesse curso, você vai destravar de vez a matemática. Por quê? você terá acesso a um curso completo de matemática com foco na Banca FGV. Você terá acesso a um curso de exercícios completo focado na Banca FGV e cinco simulados no sistema Training Times focado na Banca FGV. São simulados que retratam a realidade da prova. Então, vem com a gente. Faça agora mesmo a sua matrícula. Aqui embaixo tem o link do curso. Não perca tempo porque sabemos que a matemática vai fazer toda a diferença. E você dominando esse assunto, você vai estar na frente da maioria da concorrência. Então, clica aqui e faça agora mesmo a sua matrícula. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Abraço.